BTV de volta agradecendo a sua audiência e hoje é terça-feira de falar de empreendedorismo. Durante a pandemia, para sobreviver, muita gente aproveitou o próprio talento e abriu negócio. Outros se reinventaram para ganhar fôlego no mercado. Hoje a gente conta a história de uma empreendedora que aumentou a produção na empresa, mesmo em tempos difíceis. É o que você confere no quadro Sebrae na sua empresa. A produção de biscoitos e bolachas na empresa da Ivaniza está a todo vapor, mas nem sempre foi assim. A empresária, que trabalha há 20 anos no ramo de massas, estava insatisfeita com a própria carreira e os rumos da empresa. Nós estamos agora, no final do ano, mudando de sete. Estamos indo para um prédio maior, que é nosso. E lá a gente pretende aumentar o nosso mix de produção. E se engana quem pensa que para abrir o próprio negócio, basta apenas ter força de vontade. Além dessa característica, é fundamental buscar a qualificação pessoal. Depois disso, é a hora do empreendedor colocar as ideias em prática. A pandemia foi prejudicial tanto para a saúde pública, como também para a economia. Apesar disso, bons exemplos surgiram nesse período. Os novos empreendedores, que por motivos diversos, eles precisavam sobreviver e se utilizaram de um determinado talento, ou algo que ele sabia fazer, ou um artesanato, ou uma unha, ou comida. Então, surgiram muitos pequenos negócios nessa área da culinária. Você, sozinho, na sua força, você não consegue, porque você não consegue fazer tudo. Então, assim, o SEBRAE é um grande parceiro, porque ele atua em várias áreas. Naquela área onde você tem uma dificuldade, uma necessidade, ele está ali para chegar junto e auxiliar. Como todo bom empreendedor, agora é continuar trabalhando duro e planejar a próxima etapa. A gente está sempre procurando adquirir novos conhecimentos, de como alcançar mais clientes e como produzir mais, procurando ter mais qualidade naquilo que a gente faz. Então, o SEBRAE, ele viabiliza essa consultoria com até 70% de subsídio para o empreendedor. Então, se você é um profissional que atua, tem uma determinada profissão, mas que não atua, mas quer empreender nessa área, então, o SEBRAE também está aqui para você, para lhe ajudar. Então, se você deseja mais informações sobre dicas de carreira e condução do próprio negócio, é só entrar em contato com o SEBRAE Ceará, através do número 0800 570 0800. 0800 570 0800. Vamos lá.